Quem tem um amigo tem tudo Se o poço devorar ele busca no fundo É tão dez que junto, todo estresse um minuto Lampando pra escorar quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come, mano, ele se põe de escudo Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo É um homem pra chorar depois do fim do mundo Meu nome é Rafael Lamar, jogo no Botafogo Sub-14 Fiz 14 anos hoje e sou armador Eu sou o Charlson Lucas, eu sou jogador do Botafogo E hoje não é meu aniversário E hoje não é meu aniversário E o primeiro quando eu comecei a jogar foi o começo do ano passado Que eu comecei a jogar Na pandemia eu assistia muito Posterizamos e o Caio Teixeira Eu assistia muito os dois e aí eu fiquei, pô, quero jogar, quero jogar Eu pegava a bola, ficava batendo em casa e aí foi vindo essa vontade de jogar Eu comecei a jogar basquete com 11 anos Aí eu comecei a treinar basquete em um projeto onde eu morava, jogava basquete lá Aí a partir dos anos eu fui pro Tijuca, meu primeiro clube fazer peneira Infelizmente eu não fui aceito, mas quando veio a pandemia fiz 13 anos Aí eu vim ao Botafogo Então, o meu estilo de jogo principalmente é o que o jogo me propõe a fazer Eu primeiramente, eu armo o jogo Então eu sempre procuro ver, ah, eles estão marcando a pressão Vamos fazer o possível pra sair dessa pressão E sempre muito coletivamente Mas eu gosto muito de bater pra dentro, fazer passo zero A remessinha ali do perímetro também eu curto Eu jogo de pivô, eu tento pegar rebote, fazer de tudo, defesa É, dancar Mas no jogo não danco merda nenhuma, mas tudo bem O que ajuda mesmo é a defesa e o rebote Que ajuda mais no jogo Então, o time começou no ano passado todo mundo junto mais ou menos assim Então, a gente tem uma amizade E, pô, a galera é muito amiga Um vai dormir na casa de outro Charlson vira e volta, dorme lá em casa quando tem jogo Murilo e Danilo também E o time é muito unido, sabe? Todo mundo cobra um do outro, principalmente É a mesma coisa do Lamar, o time é muito unido A gente se fala muito, eu durmo muito na casa dele também A mãe dele faz comida pra casa também Mas, tipo, o time é muito legal Eu gosto muito do Botafogo O Botafogo me ajudou bastante E muitas vitórias também O Lamar me ajudou muitas coisas também E o time todo, ele ajuda Ele ajuda muita coisa no jogo E isso é muito importante A união, a amizade ao jogo é muito importante Desde que eu fui pro Botafogo Antes, eu era do 14 Que eu tinha 13 anos no ano passado Aí, quando eu fui pro Sub-13 Eu conheci o Lamar O Lamar, quando a primeira vez que eu vi ele Eu achava ele muito gente boa Aí, os anos pra cá, eu vi ele como se fosse um irmão Um irmão bem próximo pra mim No jogo e fora do jogo É, pô, é isso mesmo que o Charlson falou E principalmente que, pô Falando agora dentro de quadra Quando tu olha pra frente Tem o Charlson dentro do garrafão Tu fala, pronto, entendeu? Então, mas, tipo O Charlson também é um cara que eu considero pra caramba Que desde que eu comecei a jogar Ele dorme lá em casa A gente joga junto E é sempre muito bom O Rio de Janeiro tem muitos jogadores bons E a gente vai tentar de tudo Pra gente fazer de tudo Pra gente vencer a cada jogo É, o Rio tem os times fortes Jogadores individualmente muito bons E a categoria de base do Sub-14 e do 15 Do 15 é muito forte É, sempre quando a gente acaba dobrando a categoria É uma, o Charlson sabe bem que é uma, né É uma barra Então, no dia a dia Eu, na maioria das vezes Eu tô sempre alegre Tento ficar ao máximo feliz e tal Porque se eu, eu penso Se eu ficar estressado O que que adianta, entendeu? Então, tipo O que eu tô querendo O que eu quero O que eu adoro O que eu amo na minha vida É jogar basquete Então, se eu tô triste com isso Não tem sentido, entendeu? Então, tipo Eu sempre tô feliz e tal Lógico, tem o estresse de, pô De vez em quando tu treina mal Aí come mal E tal Dorme não tão bem Mas Na maioria das vezes Eu tô feliz Relaxado, sabe? Indo pra fazer meu jogo mesmo O dia a dia Eu acordo cedo Vou pra escola Aí Eu venho aqui muito ao Botafogo Pra treinar Porque realmente É que nem um Lamar E eu gosto muito do basquete Basquete é a parte da minha vida E os dia a dias que eu faço É literalmente legal pra mim Porque é uma experiência muito legal E eu tô adorando muito É uma experiência muito legal Que eu acho que é uma experiência Que eu nunca vou sentir antes E isso é muito legal Como nessa noite Você achou no dia a dia Tipo, de escola, basquete? Ah, eu acordo Cinco horas da manhã Pra Às sete Pra ir pra escola Aí, pá Depois de estudar Eu lancho De lanchar Vim aqui ao Botafogo Aí depois do treino Do Sub-15 Do Sub-14 Eu vou Ao BR É BR? BL BL Aí Depois do treino Eu volto pra casa Eu chego lá Umas oito Um nove Mas aí depois Acontece tudo de novo Tudo de novo E é isso O que o basquete Representa pra você? O que o basquete Significa na vida Que você vejo? Pô, eu não tenho Tipo, uma resposta Pra isso Mas Acho que Amor Muito Principalmente Pelo esporte E Evolução Sempre tá se cobrando Sempre tá cobrando De si mesmo Pra evoluir Pra Ser melhor Do que você já é Então Tipo Eu joguei Um jogo Na próxima vez Eu quero dobrar A categoria Jogar o jogo Entendeu? Sempre querendo mais 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 E isso é Bom pra Pra mim Que eu tenho Um objetivo Sempre Então Nunca fico parado Cara O basquete Como eu falei Pouco agora O basquete É a parte Da minha vida E Se eu Parar de jogar Basquete Isso Não vai ser Eu mesmo Porque o basquete Literalmente É muito importante O basquete Me deu a oportunidade Que eu nunca tive Na minha vida E É muito legal Muito legal de verdade Jogar basquete Aqui no Botafogo O Botafogo Ele é muito importante Pra mim Graças ao Botafogo Eu consegui muitas coisas Muitas vitórias E muita Muita responsabilidade Ao longo do dia Jogando basquete E A cada dia que eu Passo O tempo O tempo vai passando Eu sinto esse amor maior E Eu sinto cada vez Que o basquete É a parte de mim Cinco anos Quero estar Quero estar jogando Profissionalmente Pode ser pela NBB Pode ser Por um time lá fora Mas eu queria Estar jogando Nacionalmente Tipo Nos tops Sabe Bem Eu queria jogar No profissional E o profissional Literalmente É muito legal Eu vejo muitos Profissionais jogando Por aqui E É o sonho De cada jogador Também E também Claro né Todo jogador Quer ir pra NBB Mas sim Também Fazer Um campeonato De Copa do mundo Também Que também É o meu sonho E é isso Eu vou tentar De tudo E Seguir a minha vida E Fazer o correto Fazer o que eu faço De melhor Então Isso daí Eu queria Eu queria Dedicar muito Ao meu avô Também né Porque Quando Eu via Posterizamos O Caio Teixeira Eu olhava e falava Pô vô Isso é muito maneiro Ele investe Joga Aí ele ia lá Me via Batendo bola E falou Tu tem Tu tem jeito Então vai Vai lá Aí eu vim pro Botafogo Então Tudo isso aconteceu Muito pelo meu avô Então eu dedico Muito a ele Isso E eu queria Agradecer ao Tio Preto E ao Tio Hudson E ao meu pai também Essas três pessoas Literalmente Me ensinaram A jogar basquete E a minha mãe também Que ela sempre Ficou preocupada Comigo A partir que eu vou Na rua Pra Quando eu era pequeno Também Que eu comecei a jogar basquete E Essas pessoas Me ajudaram muito Tio Preto Tio Hudson Meu pai Meu pai me ajudou Pra caramba Pra caramba Eu ia falar pra caramba Mas Mas Essas pessoas Me ajudaram muito De verdade E eu agradeço Muito elas E a minha mãe também Que literalmente Ela Tem muito orgulho de mim E ela me falou isso Muitas vezes Meu pai também Tem orgulho de mim E Todas as pessoas Que eu conheço Tem orgulho de mim Minha avó Minha prima Minha irmã Muitas pessoas Literalmente Tem orgulho de mim Onde que eu moro E Toda a família também Ah E aqui também Parando aqui É Meu pai também Dedicado também Ao meu pai Que Ele de um tempo Pra cá Principalmente Ele vem investindo Muito Vem Pô Falando Pô Quando eu vou treinar Na lagoa Cara chato Pra caramba Fica falando no meu ouvido De propósito Mas eu sei que é pro meu bem Então ele Também é o meu pai Minha mãe também Que acorda cedo Pra Pra fazer as marmitas Pra poder comer E tal Aí eles também É isso Foi tranquilo? Foi Tranquilo? Foi pica demais Foi legal né? Pra caramba Uh Que nervoso Pra caralho Caralho Também tava aqui Ó Eu vou pra caralho Muito obrigado Eu que agradeço É isso Muito obrigado Parabéns E vocês estão mostrando Pico